Em termos de equipamento de TI, podemos dizer que agora temos uma variedade de objetos inovadores e específicos. Isso não aconteceria nos velhos tempos. Todos nós lembramos daqueles computadores do século XX, que tinham teclados brancos que eram quase todos do mesmo formato e ofereciam as mesmas funções. Uma nova geração de usuários nasceu nos últimos anos, e isso interessou os fabricantes, porque agora computadores especiais são projetados para eles. Esta nova geração não é uma ou outra senão jogadores que precisam de máquinas potentes e rápidas para jogar jogos pesados que consomem muita energia. Olá a todos, e hoje veremos nesse vídeo 5 melhores teclados para jogos. Antes de começar, convido a você a se inscrever no canal para curtir e compartilhar o vídeo. Prepare-se, vamos começar imediatamente. Bora lá! Logitech G513 Para começar, veremos o Logitech G513, que é um teclado mecânico retro-iluminado para jogos com teclas táteis. O teclado é de alto desempenho e projetado para facilitar a jogabilidade de todos os jogos. As cores das teclas são personalizáveis. Você pode, portanto, criar facilmente suas próprias animações com seus 16 milhões de cores. O teclado possui um efeito de iluminação Light Sync, que permite que a iluminação acompanhe os jogos, áudio ou a tela. Ele também possui interruptores de toque mecânico, que fornecem uma capacidade de resposta 25% melhor em comparação a um teclado comum. A espuma é uma espuma viscoelástica confortável projetada para dourar e é resistente ao suor graças ao material de couro sintético, que é a cobre. E também é fácil de limpar. Seis pés de borracha servem como suporte e permitem que o teclado seja estável em todas as circunstâncias. As teclas são projetadas com interruptores mecânicos GX avançados, que oferecem desempenho, capacidade de resposta e durabilidade. Este G513 é feito de liga de alumínio e magnésio para aeronaves. Também está equipado com uma porta USB para recarregar um smartphone, para transmitir dados muito rapidamente ou para conectar um mouse. O cabo do teclado tem 1,8 metros. Uma tecla de função permite controlar o volume, reproduzir, pausar ou silenciar e até mesmo alterar o modo de reprodução e controlar os efeitos de luz. Para mudar rapidamente para o modo gaming, basta pressionar as teclas Função e F8. As teclas para os controles de multimídia são FN mais as teclas F9, F10, F11 ou F12. Para a versão compatível do Windows, você deve ter instalado pelo menos o Windows 7. O peso total do teclado, sem cabo, é de 962 gramas. Corsair K70 Vamos continuar com o Corsair K70, um teclado mecânico com touchpad equipado com teclas retroiluminadas e em silêncio. A estrutura do teclado é feita de alumínio de grau aeronáutico, projetado para ser resistente. Pode durar milhares de horas de uso. Possui 8 megabytes de espaço de armazenamento de perfil com leitura de hardware. Isso permite que você acesse a qualquer momento os 3 perfis que você salvou anteriormente. O controle de iluminação é programável com o software Corsair IQ. Este software oferece programação sofisticada de sincronização de iluminação de periféricos, coolers, ventiladores e outros produtos compatíveis. O sistema de iluminação de fundo dinâmico oferece uma ampla possibilidade de personalização. Uma porta USB via cabo oferece a possibilidade de conectar um mouse, smartphone ou fone de ouvido. O layout do teclado é AZER TY. O teclado possui um total de 104 teclas. No site oficial, você pode ter a possibilidade de escolher seu switch. Chaves mecânicas Cherry MX são feitas na Alemanha. A Cherry MX Speed, que é fluida e rápida. A Cherry MX Vermelha Fluida e Linear. E a Cherry MX Brown, que tem um leve relevo. A Cherry MX Blue Especial, de clique tátil. E a Cherry MX Silenciosa. Suave e silenciosa. O peso total do teclado é de 1,25 quilos. É compatível com o sistema Mac OS e Windows. O conteúdo da caixa na entrega é o teclado mecânico K70 RGB com seus LEDs RGB e uma chave Cherry MX Brown. As teclas de atalho no topo à esquerda permitem o armazenamento de dados de personalização. À direita, controle de multimídia e volume. O suporte para a palma é macio e removível, que fornece 25% mais de aderência e conforto. Tudo isso para melhorar a experiência de jogo. Rokat Vulkan 122 Vamos continuar agora a ver o Rokat Vulkan 122. Um teclado mecânico branco para jogos. As teclas são projetadas com uma nova tecnologia mecânica. Os switches Titan são silenciosos e projetados com um ponto de ativação tátil de 1,8 milímetros com uma velocidade de curso de 3,6 milímetros. Eles se beneficiam de uma estrutura reforçada que permite reduzir as oscilações durante os golpes. Eles também foram projetados para minimizar o impacto do contato elétrico para atingir uma velocidade de rebatida 20% mais rápida. As teclas do Vulkan são 50% mais leves do que as teclas normais do teclado. O chassi é feito de alumínio anodizado para aeronaves, que oferece uma boa durabilidade. O apoio para as mãos é macio e removível, o que torna muito fácil de jogar por longas horas. As teclas são fáceis de limpar e foram projetadas para evitar o acúmulo de poeira. O tipo de iluminação usado no teclado é do tipo IMO. Cada interruptor oferece um LED de longa duração e configurável individualmente. AIMO é um sistema de iluminação e um verdadeiro ecossistema. Suas funcionalidades tendem a crescer graças aos dispositivos conectados em reação aos seus usos. Com 16 milhões de cores, você tem uma ampla possibilidade de customizar os efeitos. Para salvar os dados de personalização, você tem 512 kb de memória. O teclado está equipado com um processador ARM Cortex-M0, de 32 bits. Em relação ao peso total, é de 1,1 kg. Os sistemas compatíveis são Windows 7, 8 e 10. Para instalar o driver, você precisa de uma conexão à internet e conectar o teclado a uma porta USB 2.0. Razer Black Elite Vamos continuar a ver agora o teclado especial para jogos Razer Black Widow Elite. Um teclado mecânico para jogos com iluminação chroma RGB. Neste teclado, o interruptor mecânico é projetado com duas paredes laterais para alta estabilidade e maior proteção contra a poeira. A vida útil é estimada em 80 milhões de toques no teclado. Podemos dizer que o teclado foi projetado para ser bem resistente a qualquer teste. O switch oferece uma velocidade de digitação muito rápida, operando a uma distância ideal. No site oficial oferecemos três interruptores diferentes. Verde, que é tátil, amarelo, que é linear e silencioso, e laranja, que é tátil e silencioso. No lado direito, na parte superior do teclado, você tem botões de controle para gerenciar a reprodução de multimídia, como silenciar, retroceder, ou avançar a reprodução, ou até mesmo pausar. Você também tem a opção de adicionar funções secundárias a cada tecla, utilizando o Razer Shift. O apoio para as mãos é ergonomicamente desenhado, garantindo o máximo de facilidade e conforto durante as longas horas de jogo. Tem à sua disposição um sistema de armazenamento híbrido, que permite guardar até cinco perfis de personalização de efeitos de iluminação. O peso total do teclado é de 862 gramas. Wooting One TKL Vamos terminar com o Wooting One TKL, um teclado mecânico para jogos que oferece uma experiência de jogo como nenhuma outra. O teclado oferece uma sensação de jogabilidade semelhante a um joystick. Isso facilita o controle mesmo para iniciantes. O teclado produz luzes LED. Um sistema de memória é usado para armazenar dados de personalização de efeitos de iluminação. Você pode salvar até quatro perfis. No site oficial, você tem três interruptores que fornecem funcionalidades diferentes. O vermelho 55CN Linear, que oferece uma vida útil de 100 milhões de cliques. O azul 55CN Não Linear, que tem uma vida útil de 100 milhões de cliques. E também o preto 80LinearCN, que pode ser a mesma vida do que os outros dois. O teclado é ideal para jogos do tipo FPS ou jogos de velocidade do tipo corrida. O peso do teclado é de 800 gramas. O sistema compatível é Windows, Mac e Linux. Para a instalação, é necessária uma ligação à internet, um espaço de disco rígido maior ou igual a 60 MB, e ainda uma porta USB 2.0. E assim chegamos ao final deste vídeo. Não hesite em nos deixar um pequeno comentário sobre as suas impressões. Se gostou, aperte o joinha. Se você ainda não se inscreveu, pode fazer é de graça. E não se esqueça de ativar o sino de notificações ao mesmo tempo para receber as últimas notícias de vídeo em tempo real. Todos os gamers que assistem o vídeo, lembrem-se de deixar uma hashtag game nos comentários para que possamos ver vocês. Então, eu digo a vocês muito em breve, até o novo vídeo, se cuidem e tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho